Gente, a partir de agora algumas regiões do Brasil ficam com a versão local do Cidade Alerta. Maravilha! Uma ótima noite pra você que acompanha a nossa TV Vitória, acompanhava o Cidade Alerta Nacional. Agora você fecha com um camarão nesse nosso plantão maravilhoso de carnaval na sua companhia. Pode vir com a gente, pode vir pro Cidade Alerta, que a partir de agora é informação do começo ao fim. Você que tá chegando da Praiana, tá chegando do trabalho, seja bem-vindo ao nosso Cidade Alerta, tá bom? Olha, vem aqui com o camarão, porque a gente começa o Cidade Alerta de hoje trazendo a informação de que o homem de 36 anos foi assassinado lá no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com familiares, ele tinha uma dívida com traficantes de drogas. Os criminosos não foram identificados. Põe no Cidade! A vítima é o Gerisvaldo Mota dos Santos, de 36 anos, conhecido como Gegê. Os tiros que foram muitos na noite deste domingo assustaram os moradores desta região, em Jardim Limoeiro, na Serra. Os vizinhos do local não sabem o motivo do crime. Segundo parentes do Genivaldo, ele saiu de casa para comprar cigarro. Pegou R$ 20,00 comigo e falou que ia na rua para comprar um cigarro. Falou que ela não ia comprar um cigarro, mas que não demorava. Nisso ele saiu, saiu. E quando foi mais ou menos 9 horas da noite, me ligaram. Falando que ele... que alguém tinha baleado alguém lá. Aí eu fui lá na rua para poder saber, né, o que que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei, eu deparei com ele lá, caí todo no chão. Eu fui tentar chegar perto dele, mas ninguém deixou. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com o mandado de prisão em aberto. Ele tinha uma dívida, mas que ele estava pagando. Os caras tinham parcelado para ele. E com essa dívida, era de quê? Era de drogas? Sim, de drogas. Mas, infelizmente, era de drogas. Mas ele ainda estava envolvido ou ele já não estava mais envolvido? Não, ele já não estava mais envolvido há muito tempo. Ele estava trabalhando de carteira assinada. Ele já estava trabalhando de carteira assinada, estava tudo certinho. Nos fins de semana, a gente fazia lá uns bicos, né, para tirar um dinheirinho extra. E assim, era isso. A Polícia Militar foi acionada na noite deste domingo com a informação de que teve um acidente com mortes no bairro Jardim Limoeiro. Ao chegar no local, os militares perceberam que não foi um acidente e sim um homicídio. Contra um homem de 36 anos com diversos disparos. Segundo os vizinhos que estavam no local no momento do crime, a vítima estava conversando com três pessoas que não moram na região. A vítima era natural do estado da Bahia. Já estava morando no Espírito Santo desde 2011. O corpo do Jerisvaldo foi levado para o DML de Vitória. A Polícia Civil segue investigando o caso. Grande Edson Soledade, nosso repórter, trazendo detalhes para a gente sobre a morte desse rapaz, esse homem aí, lá da quebrada de Jardim Limoeiro, no município da Serra. Veja só, né, que aquela familiar bateu a informação que ele não estava mais fazendo parte do tráfico de drogas, mas que de alguma forma ainda mantinha contato, né, porque ele estava ali ainda acertando uma dívida do passado com a rapaziada. A polícia está investigando esse caso. Veja só que a informação importante que o nosso Edson Soledade traz para a gente é de que ele não estava sozinho, não, né? Saiu de casa para poder comprar cigarros, né? E, de repente, algumas pessoas viram ele com outros dois homens. 181, você de Jardim Limoeiro pode ajudar a polícia a desvendar esse caso, tá bom? Vamos seguir com o nosso Cidade Alerta, porque agora, minha gente, uma mulher perdeu o controle da direção do veículo e o carro acabou atingindo vários estabelecimentos, hein? Ô, nosso querido Tiago Efgen, coloca para a gente aí na imagem. Olha como é que ficou detonado o carro, hein? Olha, arrebentou a parte dianteira do veículo e essa mulher que acabou perdendo o controle antes do carro parar ali na porta de aço de uma papelaria lá da região de Rio Marinho, né? Ela acabou atingindo ali estruturas de uma varanda, de um depósito de gás e também de uma borracharia e acabou sendo destruída ali com o impacto da batida. Antes de parar o veículo, ela ainda atingiu várias placas que estavam ali na calçada. O veículo só parou após bater em uma porta de aço daquela papelaria arco-íris que você viu ali do outro lado da rua, tá? Peças do carro ficaram espalhadas no local. Isso aconteceu na principal avenida do bairro Rio Marinho, lá em Cariacica. Testemunhas disseram que a motorista precisou ser socorrida pelo SAMU. Gente, agora 6h05. Eu trago para você a informação do caso de um homem que morreu e uma mulher que também ficou ferida durante um acidente hoje de madrugada, bem ali na rodovia das paneleiras, em Vitória. As vítimas, veja só, estavam em uma moto e foram arremessadas. Veja! Os destroços do acidente ficaram espalhados na pista por cerca de 50 metros. A moto ficou totalmente destruída. Nela, estavam duas pessoas que, de acordo com testemunhas, foram atropeladas por este carro branco. De acordo com informações iniciais, o veículo estava em alta velocidade e a moto estava com o farol apagado. O homem morreu na hora. A mulher foi socorrida para um hospital São Lucas, na capital. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Por conta da batida, o trânsito precisou ser interditado, o que gerou engarrafamento na via. A perícia da Polícia Civil esteve no local colhendo informações sobre o ocorrido. Já perto das sete da manhã, o trânsito foi liberado. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Durante o período em que a nossa equipe esteve no local, nenhum familiar havia aparecido. Um segundo acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã, no sentido oposto. Um PM que seguia no sentido Vitória Serra, bateu na traseira de um táxi. O militar precisou ser socorrido por uma ambulância. Gente, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação, tá? E até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia disse ainda que mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. O corpo da vítima já foi liberado pelos familiares no DML de Vitória. Minha gente, vem cá! Agora chegou aquele momento mais gostoso do Cidade Alerta, que é a hora que a gente conhece você que está aí do outro lado acompanhando a gente. É a hora do beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Aê, Fui! E aí? Meu nome é Gisele. E aí? Sou de Cariacica. É Cica. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. E aí, Fui! Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E aí, Fui! Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, Tchuculí! Tchuculí! A gente ama que a gente... E beijo, beijo e abraço, cheijo e abraço. Tchau, Tchuculí! Só coisa linda! Gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver. Criança de 9 anos morre afogada na praia de Jacaraípe. Mas é daqui a pouco, depois do meu recado. Vem cá! Ah, minha gente!